Canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. Sejam bem-vindos ao show do Ouro Negro. Ouro Negro! Agora, a fera toca tudo. Esse show é pra vocês. Há alguns anos, um enorme felino comandava os shows de marcantes no planeta Terra. Deixando o rastro de sucesso e alegria por onde passava. Seus seguidores se multiplicavam dia após dia. Esse gigantesco tigre era conhecido como a fera das marcantes. Um certo dia, a fera foi abduzida e levada para o futuro. E aí, quatro músicos, como é que é? Chegando lá, ele evoluiu. Se tornou ainda mais poderoso. Conquistou novos planetas e galáxias. Com todas essas novas tecnologias e novos conhecimentos, a fera resolveu voltar. E a fera voltou! E agora, ele está de volta. Exterminador Ouro Negro. E aí, tomei a sua aí, quatro bocas. DJ Brás, nada por aqui. Muito boa noite a vocês. Que vieram curtir a nossa fera por aqui hoje. Desta feita aqui no Coniseu. Muito obrigado a todos que já estão por aqui. Muita gente da Patos está pra entrar. E mostrando esse trap a direção, viu gente? Nosso show está apenas começando por aqui. Em nome de Mora Pintos. Loquitos, Mora e Puntinho. Açoque do Sérgio, Ricardo Sintores. E ataque por B. O DJ Brás está na área. Em quatro bocas. Quando faz, quando faz, quando faz, vai! Quando faz amor. Se olha no espelho. Será que você gosta mesmo de mim? DJ Brás. Vai me dizer que era pra sempre. Isso é, isso é. Isso é amor. Ou uma doce mentira. Pra curtir, pra dançar. E aí! Uh, uh, baby. Mas quando está só. Sim, pode sim. Pode de amor. Rolando na cama. Preciso passar a foto por aqui. Passando o Jay Jefferson com a gente. Vem passando o Jefferson. Pode chegar junto, meu irmão. Como é que é? Um, dois, três, vai! Tá presto, começando! Me fazer seu jogo vai me deixar louco. Um, dois, três, vai! Sei que você pensa, amor, eu dou o seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim. Jamais dizer assim. Já não quer mais. Aqueles de preta. Viver assim. E assim morrer de amor. Vai, vai! Vem da Cali. Vem da Cali. O bicho vai pegar. Quando lembro dos momentos que vivi com você. Bate uma saudade aqui dentro de mim. De mim, 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 de mim. Como é que é? Vai! Sacote e balança, Brás! Em, 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 em... O negro! Ouro negro! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. E não o quê? Não se entregar. E hoje eu, e hoje eu, e hoje eu! Eu sempre brindei meu coração pra fugir de olhar. Bem distante. Sedutor. Legal! Bacana! Solta o play na Blast Blast. Blast. Mas veio você. Me deixou. É você, Blast. O segredo me desarmou. Mas veio você. Pra quem? Pra me ensinar o que é o amor. Um, dois, três, vai! Vou escrever na rua pra todo mundo ver. Eu tô na rua e eu amo você. Pode me prender. Você quer passar fortemente por aqui também? Também agradecer. Eu passei no nome do Mix. Hoje tá casadinha com a gente. É hoje e amanhã. Hoje, aqui e amanhã. E concordo no Cabana Clube. Falando! Vai, e vai, e vai, e vai, e vai, vai! O problema é que você de mim não sai. Blast aí. Será que é de sim? É nóis. Vamos ver. Um, dois, três, para! Peço que não me maltrate mais, pois corrompirei. A gente começou, viu, gente? Também gravou a nossa festa em áudio. Você quer seu abraço no CD? Bolo Negro, pode vir aqui, viu? Até tem. Não se acande, não. Mas peço um abraço, alô, sua música. Que o DJ Braz, o Wesley João Nisso, te arrebenta pra você aqui. Eu juro, eu tentei. Amar quem não presta, vicia, eu sei. Porque o foda é o foda! O foda é que você de mim não sai. Será? Será que é de sim? DJ Braz. Vamos ver. Eu peço que não me maltrate mais, pois corrompirei. De quem, B? De quem? De gostar. Eu juro, eu tentei. Mas faz hora extra, é sim, meu amor. Eu também juro, tá bem juro. Eu juro, até teve bem. Amar quem não presta, vicia, eu sei. Tocotinho e bora pra cima, DJ Braz. Nananá, foi como um filme de amor. Nananá, que você me conquistou. Nananá. Nananá, foi como um filme de amor. Nananá, que você me conquistou. A gente vai machucando você, senhor joelho do Coliseu. Bora pra cima, e bora pra cima. É o parceiro de Repesano Coquito com a gente. Dá mais louquitos. Pode fugir. Tudo cobrado, chachadão. Eu só do dia, eu me lembro de você. De todos os nossos momentos de prazer. Nas cartas que escreveu eu. Falando eu. De amor. Estou pedindo pra me conquistar. Desde quando me chamou para dançar. Falando. Baixinho. Baixinho. Duvido. Eu sou seu pão. Nananá. O som das marcantes. É um filme de amor. Nananá, que você me conquistou. Nananá, foi como um filme de amor. Nananá, que você me conquistou. Um, dois, um, dois, três, bora. Não existe nada não. Não existe fronteira. Pra quem? Pra nos segurar. Não existe barreira. Eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar. E a gente? A gente se ama. Diz aonde vai? Na cama ou na lã. E eu? Eu inspiro você. Aura negra. Caraca, eu só faço besteira. Pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você. Pega sim! Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é louco! Eu vou pra lua pé ou de trem. Eu sou maluca. Eu sou maluca. Gente, muita linha pra queimar aqui no Coliseu, viu? Só passando do Mixi. Agora o Braz. Daqui a pouquinho também pinta o Wesley. Pinta o Marcelo João Nilson. E o nosso show com a nossa fera Luana Pop. Já já viu também. Logo mais! Eu sou maluca. Maluca por você. Acabei de crer. Vai! E vai! E vai! E vai! E vai! Para esses, escutem. Aqui é o poderoso Ouro Negro. E o sucesso da hora. Sacote! Balança! Pra cima de Gimbrajóis! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Mas já não aprende a amar uma mulher. Ô mulher! Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu! Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Tá na sua boca. Mas amanhã! Amanhã você vai ver a que... E eu! Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não... O som das marcantes. Eu te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não gostei. O pior, do jeito que você fez. Bora aqui, é tudo! Tudo! E as machucantes com DJ Brás aqui no colisão! O som das marcantes Tudo normal, tudo normal Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer Olha o coração, e olha o coração E olha o coração, vai O meu coração Ficou confuso sem saber o que fazer O som das marcantes Aconteceu Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você Aquele pitch legal, o pitch tem que ser legal, bacana E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer É Mas você foi chegando e foi me conquistando E por você eu largo tudo Só pra o que? Pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Deitar no meu peito Eu largo tudo 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 Ei, 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 ei Se liga Desfalhando sucesso Ei, se liga O DJ Braz O DJ Braz está na área Pra tocar muita marcante Amor E você vem dizer Aquilo que é mais Aquilo que é mais Aquilo que é mais Agora a pombola Ficou pra mim Me queria ainda Cada vez mais Ficou pra trás Ficou pra trás Eu me apaixonei Já não posso esconder Sabe sim, sabe sim, sabe sim, sabe Sei Que ele já tinha OURO NEGRO Me pare mais Nessa paixão Não me obrigue Isso não Por que é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mais um homem Que ela Sei que dói Só tô em sul Não dá Eu amo mais um homem Que ela E ela E ela E ela É minha melhor Amiga Menhuma Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso Aconteceu Gente uma amiga Que tentei evitar Não quero ver Suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso Aconteceu Tente uma amiga Que tentei evitar Não quero ver Suas desculpas Eu, 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 eu Make o ficha Vê só um sucesso legal Ouro negro Pois senti Eu sou mesmo em doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você eu vou Eu vou estar perdido Baby, amor Sou teu homem e confesso Todo dia eu te penso e não canso de te dar amor Se te vais eu enlouqueço Coração bate no peito Só tu sabes como tava Mas tu és Mas tu és o que? Minha raiz Por que? Por que? Por que? Porque tu és o meu vício Porque tu és o meu vício Porque tu és o meu vício Ouro negro Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperanças Mas eu paro de pensar em você Olha o casamento, como é que tá o casamento, pai? Meu casamento Fui mercado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você não é bom Eu queria tirar você da minha vida Esquecer que um dia Eu já te encontrei Meu amigo Robertinho por aqui Me chamo por você É seu nome que ele grita E diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome que ele grita Viviane Batidão Sucesso DJ Betinho Isabelense Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperanças Mas eu paro de pensar em você Meu casamento Fui mercado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você não é bom Eu queria tirar você da minha vida Esquecer que um dia Eu já te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você É seu nome que ele grita Vem Vem O negro O negro Sem nós dois Amor não deixa pra depois Se te ver que acontecer É você que vai beber Vem sem mim Vem sem mim Vem sem nós dois O amor não deixa pra depois Se te ver que acontecer Se te ver que acontecer Duas paixões Se escolher Se escolher dinheiro Se escolher dinheiro eu vou chorar Por alguém é você Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Por alguém é você Pra me abraçar Vai e vai e vai E vai e vai E vai e vai Eu sei que eu não fui perfeito Mas o que? Mas eu te amo Não se percebo Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase o amor Então nem vem, não Nem vem 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 Anderson Diego Vem você Eduardinho de Berém Uma passão Eduardo Queira São forte Brasil Wesley Então nem vem, então nem vem Vem dizer Que você tem Outro alguém Sei que não Vem Eu enlouqueço Se estou Luz De ti Eu quero o que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vim ficar comigo Amor Vim ficar Vem Banda Mense Banda Panicata De sucesso Vem, precisa Ficado Isso com a gente Abraço para o time Miguel Abraço forte Brasil Wesley Vai E aí E aí Boninho E aí Passando Procado Banda Para esses Escutem Aqui é o poderoso Ouro Negro E o sucesso da hora Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você Aprendi numa sua vida, compartilhando o prazer por mim Olha aí, a trova com a agir A versão vilona, aquele abraço, menina, nós gostos de mais Pensa aí, pensa, vai Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa aí, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Manda, é um sing Uma pancada de sucesso O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, celular, a gente entende Pra quem falar que namorar é perder O que eu quero te dizer, vem pra cá O que eu quero te dizer, vem pra cá É até que eu quero te dizer, vem pra cá Aquela viagem, eu beijo em Brás Aqui hoje, eu encontro em Bocas E aí, Bermora Gente, Jani do baile Vamos do baile Adoçamos Jani Aí, parceiros Trista tensão E ao me aproximar E as lágrimas Só pra esquentar, pra esquentar Como longe em minha vida Você surgiu em mim esse novo mar O amor que eu sempre fiz Me faz feliz demais E esqueci meu é de amar E a distância A distância Machuca cada dia mais Estou morrendo Os poupouro negros E o teu sorriso Levo sempre em meu olhar E o Tio Ebi Toda vida eu vou te amar O inesquecível é de amar I love you O que você falou pra mim Faz sinal De um sonho ruim Veja-me Minha base daqui não sai Sabe Desculpa o que eu vou te falar Que tal, que tal Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo me acordei DJ Braz Penso Nesse sonho ruim Que tal, que tal Você longe de mim Sei não dar E aí meu anjo Meu anjo Penso Sonhos são visão E o meu coração Me chamar E aí meu anjo 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 Os sonhos Vem e vão Pensar Escuta o que eu vou te falar Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Não sei não Como um pesadelo me acordei Meu anjo Penso Desciso de um ruim Novo ouro negro Novo ouro negro E um projeto revolucionário e inovador Com formas e designer exclusivo Seu coração Me chamar Um anjo Vai e vai Vem e vai Vem e vai Vem e vai Me chamar de my love My love My love Me chamar de meu bem Meu bem Meu bem Me chamar de my love My love My love Me chamar de cachorro E aí estou brincando louco Minha minha senha é pra ir na área Um abraço pra você Me saia menina Eu sou um cara Eu sou metido a vocêzão E a galera Me conhece por doidão E na batida Elas fazem confusão Mas eu sou você que avala o coração Eu sou um cara Eu sou metido a gostosão E a galera Me conhece por doidão E na batida Elas fazem confusão Mas eu sou você que avala Me chama de my love My love Me chamar de meu bem Meu bem Meu bem Me chamar de my love My love My love Me chamar de cachorro E aí estou brincando louco Me chamar de my love My love My love Me chamar de meu bem Meu bem Chama Chama de my love, my love, my love Chama de caçom e já estou ficando louco 1, 2, 3, 2 Bola começar a machucar, bora E aí, pássaro da Domingos Que saudade, hein Que saudade de você, que vontade de te ver Te abraçar, bora Também com o Bruno, junto com o Alexandre Me abraço mais pra você, Alexandre e Bruno E ouvir a tua voz E ficar contigo a só O que mais? Não chocar, te desprezar, ser amor Só vai se for Até o sol raiar Até o sol na E vai! E vai chover Cinco dias sem parar Pra lá! E vai passar um furacão em nossa cama E vai, e vai, e vai! E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar a nossa chama 1, 2, 3 Vai, 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 vai! Banca, ouça, canipais A marca do belo dia no Brasil Tinha por aqui hoje em quatro bocas Hoje o ladino vai ser o nome do mixe Pra arrebentar hoje no condizinho legal, hein E o clima tá só esquentando Chega junto Que a nossa mudança aqui no Brasil Que a nossa mudança tem tantas hoje, meu gente E vivemos por amanhã É que a gente manilça, nossa pagina fera O Wesley E a nossa dança ali na pan Nossa amiga Luna Pop E a nossa dança ali na pan Deixa o que acontecer E o nosso amor Mas a performática Luna Pop Na área já já Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por um alguém Atração só de morrer Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me derrefei Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Tem várias cartas Na bichada Com palavras de amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Minha vida Não precisa Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou Se não sou o que pensou Minha vida Não precisa Pra viver o seu amor DJ Irã DJ Irã A serosidade Vamos pedir O que pensa que eu sou É o que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Minha vida Não precisa Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Minha vida Não precisa Pra viver o seu amor Minha vida Não precisa Novo ouro negro Um projeto revolucionário e inovador Com formas e designer exclusivos A gente vai aqui tocando os principais Deixa eu passar a sequência de Jay West Pra arrebentar depois do nosso show Com a nossa dança linda Lana Pop E o nosso carismático DJ Gil Vai nisso Nenhuma carta pra lembrar Toda essa voz E nenhum anjo pra me ajudar Só coisa fina, bebê Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Plastecidez Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Bora preparar o passo E você vai deixar Segura Alô Tite Quero aqui agradecer de coração O convite de você ter Aquela sequência, bebê Bora ver Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Deite dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Hoje eu tô Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E o que? E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti É o parceiro Caluísque arrebentando o salão por ali É o parceiro Caluísque arrebentando o salão por ali É o parceiro Caluísque arrebentando o salão por ali Eu te esqueci Hoje eu tô Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi perfeitando eu E eu te esqueci Nós dois aí Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eu E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada, que nada Que nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou E o remédio, hein? Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô senhor Simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando dia e noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Assim, Brasileiro Será que um dia vai voltar Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Só coisa boa E traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Contigo é assim, ó Todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Vamos descançar fortemente O rapaz do Posto Avenida com a gente Estão todos ali hoje Recepcionando o Brás Hoje com toda a galera do Uruguês Por lá Bacanão, né, pai? Lá do Posto Avenida Eu prefiro ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de fato Você preparado pra construir uma vida do seu lar Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Hoje eu pensei em você É doido, doido É, como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Até por que, senhor? Eu ia te pedir pra ficar aqui Aqui! Eu voltaria e apagaria tudo DJ Braz Nós já vivemos O som das marcantes Ai meu Deus! Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tá com saudade, né filho? Tá com saudade sim! Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde! Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Mais uma vez que eu ia passar forte Também agradecer Nosso parceiro de longas datas Meu amigo Jernando Domingos Que deu pontapé em isso aqui No nosso show do Encontro e Bocas Hoje aqui e amanhã Lá em Concórdia do Cabana Clube Viu, gente? César o céu Vamos lá, então! Eu ia te pedir pra ficar Segunda feira tem a casinha na maloquinha Eu voltaria e apagaria Tudo que nós hoje já vivemos aqui E quem toca? DJ Braz Do DJ Sound Eu sei, eu sei, eu sei Eu também sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Brilho Sérgio do açougue de Benfica O melhor que tá tendo Que é o nosso você, Brilho Sérgio Sempre no apoio do Brás Coquito Eu vou mais cumprir Não vou se contar Ataque Flamengo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo dormigou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou A criança no dedo Eu vim de ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Porque deve é Até porque hoje eu e você Você e eu, assim legal Tete a tete Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era o que, filho? E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto E agora? A minha vida sem você não faz sentido Agora a pombola Tá sempre aqui comigo Eu te amo tanto O nosso hino 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 O garimpo já tinha, já tinha, já tinha, já tinha decidido ficar rico. O garimpo está formado. Para se envolver, resolve fazer todas as riquezas e colocar em você. Para te convencer, aprender a falar inglês. Você, 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 você é o meu ouro negro. O ouro negro, o som das marcantes. Não dá pra esquecer meus beijos, por teu lado não me falta nada. E aí, você! Você é o meu ouro negro, o som das marcantes te amei. Não dá pra esquecer meus beijos, por teu lado não me falta nada. Para você que gosta do que é bom, a onda é ouro negro. É pro metrinho. Beijo, 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 beijo tua boca quente. Você tem lábios de mel. Leva o céu! Que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher quando rebola, vai mexendo com a gente. Beijo, 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 beijo. Você tem lábios de mel. Que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher quando rebola, vai mexendo com a gente. Balança a cinturinha, vai mexendo o pozão. Na onda do acochadinho, vai descendo até o chão. Super pó, vai tocando o acochadinho do Pará. Que diz Hélio, Sir Juninho, Betinho e Josimar. Que tal, que tal? O nosso forte meio PC com a gente. O baixinho, o gordo do caminhão, o gordo e o pedrinho. E a minha professora, Joutinho. Nossa amiga Val, é a do Ipixinha. Valeu, viu? A mulherada quando dança tem um jeito sensual. Super pop, é guerra de fogo, levantando o astral. Vai acochando, acochadinho, acochadinho, meu tesão. A galera vai vibrando, bate na palma da mão. A mulherada quando dança tem um jeito sensual. Super pop, é guerra de fogo, levantando o astral. Vai acochando, acochadinho, acochadinho, meu tesão. A galera vai vibrando, bate na palma da mão. Balança, 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 balança. Acelera o bagulho, vinte em braço, como é que era o coliseu, bebê? Um, dois, um, dois, três, vai assim, ó. S mais uma do Wesley. 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 No pinte certo o pinte assim Alô Diego Evolution Ficha meu DJ Cara. Cara não temACE O que é o rapazim? Tem o Lex tá Bora, e bora, e bora, e bora Bora machucando, machucando o DJ Brás Um, dois, três, vai E a paixão Wesley Chega juntinho, chega E a paixão não foi, filha Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você, é meu grande amor Esperei você Também esperei, também esperei Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Esse dia sim Um dia te encontrar Vou poder te contar O quanto eu te amo As minhas paixões Olha o primeiro amor, como é que tá, hein? É o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar O som das marcantes Canal Assis Produções no Youtube Acesse, se inscreva e deixe seu like